Oh, BigHead on the way Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang Spread their ass on a new chain My big love do... Oi, caramba, véi De manhãzinha, solzinho da hora Pra ver o que é que vai fazer hoje Vamos ver o que a gente vai fazer hoje Vou lá na oficina Porque eu fiquei sabendo que Que Vai vir um carro hoje e tal Já tem lá, não sei como é que tá o negócio lá O negócio que eu tinha Eu tinha que conversar com o Maureka De Deus, tô dando uma volta aqui desnecessária O negócio é Vou ver se eu passo aqui na delegacia pra devolver Esse papel aqui, peraí Vou devolver esse papel aqui Porque eu já peguei o retrovis, né, mano Não vai dar nada aqui, mano Deixa eu ver se tem alguém aqui, né Caramba, não tem ninguém Depois eu volto, então Dá nada, dá nada Depois eu volto E só bora, galera Só bora Agora eu vou passar Ali Na oficina, mano Numa oficina ali Do um brother Que ele falou que Ia deixar lá aberta pra mim Pra eu pegar Um papel lá pra ele Um papel lá pra ele Que ia chegar Uma encomenda pra ele E eu logo falei Não, de boa, mano Vou lá, dou uma passadinha lá Tranquilo, sem problema É a oficina aqui de baixo O pessoal usa muito ela, mano O pessoal das corridas aí Noturnas e tal Usa bastante Essa loja, mano E eu falo Eu sempre recomendo Pra alguns amigos Que gostam desse tipo de modificação Pra virem aqui, velho Vou tá estacionando aqui, ó Pra não entrar lá, velho Deixa eu pegar logo O papel aqui, mano Deixa eu ver se não tem ninguém aqui Não tem ninguém, não Deixa eu pegar o papel aqui Onde é que eu vou deixar esse papel Ali, ó, ali, ó Dentro desse cestinho aqui Demorou, eu peguei Só bora, querido Só bora Olha só, mano A oficina dele da hora pra caraca, velho Da hora pra caraca A oficina dele Deixa eu abrir o portão aqui Vamos fechar no controle aí, ó Fechar no controle Só bora, galera Só bora Pegamos o papelzinho, rapaziada Agora é o seguinte Preciso dar uma passada no banco Pra poder tirar um dinheiro Pra poder comprar umas peças, galera Que eu fiquei sabendo Que vão chegar alguns carros Mais esportivos lá na oficina, né E aí Eu vou precisar De dinheiro, mano Pra poder fazer essas modificações Antes de receber o pagamento dos caras, né, velho Então eu já vou logo passar ali no banco Porque entrou um dinheirinho ali De um trabalho que eu fiz, mano E vou sacar Pra poder comprar essa, ó Viatura ali Toma cuidado com essas viaturas aí, mano Tem que tomar cuidado com essas viaturas, velho Vamos estacionar aqui Entrar aqui, mano Eu gosto de entrar no banco com capa, mano Os caras ficam tremendo Fica tremendo Tem um cofre aqui atrás Que eu tenho acesso Que é o meu cofre pessoal, velho O cofre pessoal Deixa eu dar uma acessada aqui Coitacá tá de busca Coitacá Dá pra comprar as peças dos carros lá O negócio é pôr no envelope Deixa eu pegar um envelopinho aqui E pôr a grana aqui dentro Aí, mano Aí, mano Agora o bagulho é só nós Ir de rolê Ir de rolê Lá pra oficina E ver Que horas que o cliente é chegado Toma cuidado aqui Pra gente não encontrar a polícia de novo, mano O negócio é não encontrar a polícia de novo, velho O negócio é não encontrar a polícia Sinalzinho abriu Vamos entrar pra oficina, mano Ó, eu já vou puxar aqui No grau, parceiro No grau Ó, ó, ó Puxando no grau aqui, hein Grauzinho cortando de giro Grauzinho cortando de giro, moleque Ó Cê é louco, papai Cê é louco O negócio é que é Negócio é que é duro Encosta, encosta o veículo Mota de ferro, mano Rokan, velho Namorada mesmo, mano De novo, seu PM Mão pra cima Mão pra cima Mão pra cima Desculpa aí, senhor Cê tá maluco, rapaz? Tô não, senhor Tô não Vou encostar, senhor Vou encostar Ô, 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 corre não Vou encostar na parede Tá maluco da grau em frente Rokan, rapaz Tá de respeito, né Eu não vi não, senhor Eu não vi não, não vi não Tá limpo aí, você? Olha pra mim Tá, 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 tá limpo, senhor Tá limpo, tá limpo Tá tudo tranquilo Tudo bem, tudo bem Documentação da moto Tá ali debaixo do banco, senhor Tá ali debaixo do banco Fica paradinho aí Fiz alguma gracinha a bala, hein Tá ok É, na moral, mano Segunda vez, velho Segunda vez Menos de um dia, velho Menos de um dia, velho Esse cara não cansa Tá ferro Como é seu nome? Meu nome é Zeca Ah, Zeca Você já foi abordado, né Pelo policial, né Já, já, já Fui, senhor Fui abordado ontem Porque tava sem Habilitation Sem habilitation não Sem o Habilitation não Fala direito, rapaz Sem habilitação, senhor Mas eu tava com habilitação O negócio é que eu tava sem o O retroviso ali Entendeu? Rapaz, retrovisor Sem retrovisor, senhor Desculpa, desculpa Entendeu? Então sem retrovisor Fui buscar E seu amigo parece que me deu uma branquinha à toa ali E tal Não, à toa não tem nada à toa, não Não tem nada à toa, não Você tá mandando grau aqui em frente à corporação Desrespeitando a corporação E tá falando que é coisa à toa, rapaz Entendi, senhor Não, desculpa aí Desculpa aí qualquer coisa, senhor Ai, caralho Caralho Senhor, eu tô liberado Seguinte Você 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 tá Ó, seguinte Eu vou te liberar Mas você já tá marcado Já na corporação Já, já tive informação Já, tá marcado Já tá a placa Tudo mais é minha Caralho, senhor Tranquilo, tranquilo Desculpa aí qualquer coisa, senhor Eu mandei você se liberar Pode encostar na parede Ai, caralho Desculpa aí, senhor Eu sou, hein Próxima vez que eu estiver mandando grau Vou estourar Tuas caras Tua cara de bala Eita, senhor Que isso, porra Precisa me ameaçar Se não, hein Sei que eu não posso Sei que eu não posso falar essas coisas Mas você tá merecendo, hein Tá aqui Despeitando a corporação Tá achando que a gente é bandido, rapaz Não, não Jamais, senhor Jamais, jamais E faz essas coisas aí É bandido Ficar dando grau aí, ó Não, jamais, senhor Jamais Valeu, valeu, valeu Valeu Bom trabalho aí pro senhor, hein Bom trabalho aí Maraca Fala aí, senhor Mandei você aí na minha frente? Nossa senhora, senhor Valeu Caraca O cara é brabo, mano O cara é brabo Sorte dele que ele não via cam Aqui no capacete, mano Sorte dele Que ele não via a câmera no capacete, mano Ha, moleque, tá gravado O dia que esse PMA me pegar de novo aí, mano O negócio não vai ficar bom pra ele, não Ele falou que não ia ficar bom pra mim Passeiro Eu sou bicho doido mesmo Nós puxa de grau Nós puxa de grau Vai tirando Entrar aqui na oficina, velho Nossa, doido Tô quase com o bato aqui, doido Ixi Que aquele cara ali, doido Pera aí Caraca, uma oreca, mano Uma oreca E aí, doido E uma oreca, mano De boa, velho E aí E aí, mano Caraca, quanto tempo, velho Quanto tempo, mano Caraca, doido Quanto tempo, mano Quanto tempo eu não te vejo, doido Ó, fala tu aí Qual é a boa aí Pô, mano Coisa aqui Não, aqui Aí, fiquei preocupado com tu, mano Porque tu sumiu aí, velho Pô, cara Tava trabalhando, entendeu Família pedindo aí dinheiro Quem assim Querendo comer, entendeu Só aqui Bota comida na mesa, entendeu Dá um tempo Essas bagaça aí Eu tô aqui no trampo agora Trabalhando pra cima e pra baixo Mas diga aí Que que foi Que que tu manda aí, Zeca Pô, mano Depois que eu me mudei Tu nunca mais Se contou comigo e tal Faz tempo que eu também Aparecer na oficina E pá Mas, mano Toma aí, tá ligado Já vi que tu tá mexendo Numa saveiro da hora aí, mano Saveiro? Pô, tá da hora essa saveiro Isso aqui é um fusca, doidão É um fusca, mano Ah, tô ligado que tu é doido Não, de boa, mano Mas por que que tu tá assim Com essa cara aí Tá bêbado, mano Tá bêbado? Eu, bêbado Eu tô pronto pra tua vida Pro mundo Que isso, pô Eita, ferro, doidão Levanta aí, doidão Levanta aí Tu viu Tu viu meu casequinho aqui Da Gucci, Gucci Tu vê aqui Isso aqui é negócio Do outfit, doidão É, parceiro Aqui, ó Casaquinho da Gucci Não é Gucci, não É Gucci Tenizinho ali Da Loivitain Hum, que mais aqui Shortzinho, mano Shortzinho aqui Da Como é que eu posso dizer Como é que esse short aqui É Thomas Klein Thomas Klein O bagulho dele Capacetezinho aqui, ó Da Calvin Klein, tá ligado Tony's Jerry Tony's Jerry E o óculosinho aqui É Charlie Bynes Charlie Bynes Esse negócio é Charlie Bynes Essa marca é boa aí Charlie Bynes Essa marca Charlie Bynes Esse é caro pra porra Charlie Bynes É doido Olha esse tênizinho aqui Charlie Bynes Charlie Bynes É, Charlie Bynes É, como é que é o nome Charlie Bynes 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 é um negócio doido, mano Charlie Bynes Pode, te liga aí Dá um papo aí reto aí, rapaz Tem um cara aqui na cidade Tá me devendo, rapaz O cara veio aqui Pediu pra fazer uma reforma Queria até conversar contigo, doidão, ó Que isso, pô O cara tá me devendo uma nota Não tá de Ribeiro, rapaz Tá um pau no cu Você ebado da porra Tá acredita, senhor? Caraca, mano Ô, nós vamos pegar esse cara Ô, tem um cara ali buzinando ali Vem que tá buzinando lá Opa, fala aí, senhor Fala aí, fala aí Calma aí Cala a boca Tu tá falando contigo não, meu irmão Que isso? Tá ali, ó Tá ali a moto ali Que tu pediu ali Pra tirar as peças ali Tá ali, hein Tirou, tirou as peças Tudinho Ó, já tira as placas Já rabisca logo ali O chassi Por por isso eu não vim Que isso? Que isso, moleque Mete o pé agora Ninguém viu, aí Tu não me viu, não E tu não me viu não, hein, Branquinho, tu não me viu não, hein Demorou, demorou Mas tá, a gente tá com mais 5 aí pra tu, hein Que isso Mas tá, a gente tá com uma XRE aí, ó XRE da placa MBS, é, valeu Sabe como é, né, gente, como pode, né, parceiro Aham, não, mano, mas aí, se liga Eu vou ver com meu primo aqui Pra gente ver esse cara aí, demorou com meu primo EPM, mano, e aí eu vejo isso aí Da nós ir atrás desse maluco aí, demorou Tu só não pode tá envolvido em coisa errada, mano Tu só não pode tá envolvido em coisa errada aí Aqui ó, aqui eu sou mais conhecido como O senhor certinho, entendeu Eita ferro, entendi Tranquilo, aí mano, é o seguinte É, vai chegar uns carros esportivos aí hoje Tu vai sair ou vai ficar aí na oficina? Vou ficar aqui na atividade, não Demorou, eu vou ali pegar Um, umas peças lá Que, que vai chegar ali Demorou, tu toma conta aí se os caras chegarem, beleza E, 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 me liga, hein Tu tem meu número aí, não tem? Tá aqui, tudo novo Demorou, demorou, falou uma hora aqui, é nóis, mano Já volta aí, hein Caraca, doido, caraca Doido, vambora Vambora lá buscar as peçotes Já vi como é que eu tô indo Então eu vou deixar o negócio na responsa dele, mano Quanto tempo eu não vejo bicho E vambora, galera Vambora procurar as peças Vambora procurar as peças Da, das motos Das motos aí Dos, dos veículos Mano, vai vir muito carro novo aí Pra nós mexer, hein, galera Vai vir muito carro novo pra nós mexer O negócio vai ser muito intenso, velho Então, galera Não esquece Deixa o like, mano Compartilha Que no próximo vídeo A gente já vai tá indo lá Comprar as peças Beleza Eu tô indo agora Mas vai sair no próximo vídeo Apenas as peças Demorou Tá modificando algumas motocas Que vão chegar aí na oficina E é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Ah, não esquece de passar no canal Do Maureka e do Ribeiro Que ajudaram nesse vídeo Manda um salve, galera Salve, galera E é isso aí, rapaziada Um forte abraço Valeu, falou É nóis E fui E é nóis